Miss Brasil 2000, viado! Acorda, filhinha! Acorda! Eu tive pelo menos uns 10 motivos que uma Miss não pode fazer no concurso. Já tá queimada, que isso? Sua inveja babaca! Olha aqui, quer saber? Eu sempre sonhei em ser mãe de Miss. Mas já que você não quer a minha valiosa ajuda, eu posso conceder a minha tutoria à querida Jéssica, que acha? E olha a chantagem vindo! Desviei. Mas ok, ok. Aceito o seu trabalho de coach. Vamos lá, estou pronta. Pode me explicar tudo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos começar. Não, amor. Não é nem, não. É concurso de Miss, tá? Não quero livro, não. Amor, eu nem, 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 nem tentaria, que você nem conseguiria ler, sabe por quê? Tá em árabe. Olha só, vou te explicar uma coisa. Eu, pessoalmente, acho o seu andar de pata-choca muito, assim, pessoal, muito elegante até pra você, né? Essa coisa meio tchequesca, assim. Mas eu acho que o Júlio pode não gostar. Então, meu amor, eu quero que você aprenda a desfilar, flutuando, colocando um livro na cabeça e não deixando cair. Quem sabe, assim, ativa um gene de glamour e de beleza pra você, não é, meu bem? Mas assim vai ativar dor no meu ciático, né? Vai. Vai acabar comigo isso. Vai ativar, vou te ativar. Não, gente, ela tá agressiva. Olha aqui, querida, olha aqui. Tá pensando que uma semis é barato? Não é, não. Você acha que tem que ser pintosa, passiva e beleza? Conta, não é só isso, não, minha filha. Semis exige muito mais, tem que ter sacrifício, tem que sangrar da coxia, senão você não convence ninguém. E mais, você tem que ser elegante, gostosa, passar fome. Você vai gulir sapo. Você vai ter que tomar muita areia movediça. E mais, vai ter que depilar todos os pés do corpo, mesmo assim, continuar rindo. Não é pra todas não, tá, meu bem? Toda decorada, né, Nani? Arrasou. Oito páginas. Arrasou. Mas olha só, não vamos assim, projetar todas as suas frustrações em cima de mim também não, tá? Porque fica um peso. Você tá toda possuída pelo ritmo ragatanga. Fica tranquila, eu vou fazer o que você quer, até porque pra gente não parar no Linha Direta, né? Vamos lá. É assim? Elegância, elegância, elegância. Eu consigo, hein, gente. Veste lado olhando pra cima. Eu consigo, hein. Ó, tá de bombeira comigo. Aqui, ó. Isso, maravilhoso. Vem. Isso, maravilhoso. Gente, beleza. Isso mesmo. Tem que entrar alguém aí, né? Mas, verdinanda, você não anda, você plana. Você parece uma ave de rapina para o último voo antes de eu capturar, matar e depinar por puro esporte. Essa elegância que ele está planeando foi eu que passei pra ele, assim, com a minha tutoria gentil. Isso. Nada. Eu tenho que te mostrar o biquíni que eu vou usar no dia do concurso. Cadê o biquíni? O que é isso? Eu fiz até virilha cavada até pra usar o biquíni. O que é isso? Biquíni. Não pode biquíni. As mulheres aqui, nesse concurso da Mizarábia, elas usam kimar. Não biquíni. O kimar, o que que é? É um estilista? Kimar? Não, o kimar é esse aqui. Você veste, deixa só o olho pra fora. Aqui, ó. Tem um buraco pra você põe aqui. Tem um olho pra fora. Nem o cabelo? Que horror, gente. Que horror. Como que eu vou mostrar meu quadril de Kim Kardashian usando isso? Não tem como, gente. Não tem como. Meu bumbum de ingrete. Não tem como. Não tem como. Calma, Verdilhanda. Calma. A gente vai suborna a todos jurado. Com a vitória vai ser mais fácil que arrancar olho de criança. Quer dizer, que arrancar dente de criança. Que arrancar doce de criança. Ah, meu Deus. Ferdinando, Ferdinando. Deixa eu te falar, ó, senhora. Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Ferdinando, é melhor você dar o dinheiro pra Nádia, que assim ela convença os jurados a votarem em você, meu amor. Vá por mim. Todo concurso tem que ter sacrifício. O que foi? Eu vou te cobrar mil reais. Eu não tenho mil reais, gente. Eu tô penosa só se eu tirar mil reais do meu Ed. É isso que vocês querem? Todo concurso tem que ter um sacrifício, Ferdinando. Olha aqui, pra tua beleza, que não existe, até que tá pouco. Ajuda ela. Ajuda ela. Ajuda ela. Ajuda ela.